Eu acho importante porque para nós, os negros, que fomos vitimados pela escravidão, que aqui no Brasil foi um dos últimos países a acabar com a escravidão no mundo, muitas pessoas passaram por uma dificuldade tremenda, principalmente com referência às suas identidades, à sua identidade, à sua herança africana, às suas culturas. Tudo foi perdido com a escravidão. Na verdade, nem tudo, porque o Candomblé conseguiu reunir bastante coisa. E hoje eu digo que o Candomblé é o nosso museu, é o nosso banco de cultura. Então, para mim, a questão principal é devolver mesmo essa identidade, essa cultura, essa forma de expressão, que a gente sabe que a África é um continente, a África não é um país. E durante muito tempo a gente aprendeu na escola, principalmente na escola pública, que a África era um país, e na verdade a África não é um país. A África é um continente com diferentes culturas, diferentes línguas, diferentes formas de expressão, diferentes formas de se postar de expressão popular, econômica, geográfica. E acho que é muito importante para a gente ter essa diferença. E aí E aí E aí E aí